Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Sexta Criminal. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Chagas e se caso você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificação de todos os nossos vídeos novos. No caso de hoje, eu vou falar a respeito do Herbert Mullin, um assassino em série que matava, segundo ele, para evitar terremotos. Antes de começarmos, já peço para vocês ir deixando o like aqui para dar aquela fortalecida no canal. Então, vamos para o vídeo. Herbert Mullin nasceu em 18 de abril de 1947, em Salinas, uma cidade do estado da Califórnia. Aos cinco anos, ele se mudou com a sua família para a cidade de Santa Cruz, que também fica no estado da Califórnia. Seu pai, conhecido como Bill Mullin, era um veterano da Segunda Guerra Mundial que trabalhava como vendedor de móveis para sustentar a família. Ele ensinou Mullin como usar uma arma e lhe contava inúmeras histórias sobre a guerra. Bill era muito rigoroso em relação à educação dos filhos, mas não era um pai abusivo. Mullin era muito popular na escola. Além de um bom aluno, ele também era um bom atleta. Tinha vários amigos e uma namorada. Ele também foi o mais votado na escola como um aluno que tinha a maior propensão de se tornar uma pessoa de sucesso dentre os demais alunos. Diferente da maioria dos assassinos em série, Mullin não teve uma infância ou adolescência traumática que pudesse ser a razão ou explicação para sua personalidade criminosa. Em 1965, aos 18 anos, ele se forma e pensa em entrar para as Forças Armadas para seguir a carreira do seu pai. Porém, ele opta por fazer a faculdade de engenharia. Nessa mesma época, o melhor amigo de Mullin, Jim Richardson, acaba sofrendo um acidente de carro onde ele morre. Mullin ficou arrasado e seu comportamento mudou completamente. Ele começou a construir vários santuários dedicados ao amigo, inclusive fez um em seu próprio quarto. Ao mesmo tempo, ele começou a se afastar das pessoas mais próximas, passando várias horas do dia sozinho. Se tornou obcecado por reencarnação, acreditando que se fosse possível, um dia ele reencontraria o seu melhor amigo. Ele então decidiu mudar a sua faculdade de engenharia para filosofia, onde de forma independente, ele começou a estudar várias religiões de origem oriental. Mais tarde, ele passou a acreditar que a morte do seu melhor amigo havia sido parte de um grande plano cósmico. Especialistas que estudaram Mullin disseram que essa fase de sua vida teve um grande papel em sua personalidade criminosa. O agente especial do FBI, Robert Ressler, que fazia parte da unidade de ciência comportamental, concluiu que Mullin tinha esquizofrenia paranoide, se manifestando na sua adolescência, e que teve o quadro agravado devido ao uso constante de drogas psicoativas, tais como LSD e maconha. Em 1968, aos 21 anos, Mullin termina com sua namorada, após ela dizer que suspeitava que ele era homossexual. No ano seguinte, ele aceitou a recomendação de sua família para que se internasse no hospital psiquiátrico de Mendocino, mas ele não gostou de ir lá e saiu alguns meses depois sem concluir o tratamento. Nos anos seguintes, Mullin ficou vagando pelo estado da Califórnia. Ele fazia alguns trabalhos para poder sobreviver e passou por inúmeras instituições mentais. Mullin tentou ser lutador de boxe, mas foi expulso e impedido de participar de novas lutas por não respeitar as regras e ser muito agressivo. Quando seu oponente caía, ele continuava golpeando no chão, mesmo o juiz pedindo que parasse. Ele estava totalmente sem rumo, e para se encontrar, ele tentou inúmeros estilos de vida. Praticou yoga, meditação, dietas macrobióticas e tentou até mesmo se tornar padre. Desse último, ele foi expulso porque descobriram que ele fazia uso constante de drogas, como LSD e maconha, onde ele começava a ter alucinações e gritava com pessoas que não estavam no local, jogando objetos no ar para tentar acertá-las. Em 1932, aos 25 anos, Mullin volta a morar com seus pais na cidade de Felton, que fica no estado da Califórnia. A essa altura, ele estava tendo fortes alucinações, chegando a ouvir vozes sobre um terremoto iminente que destruiria toda a Califórnia e que só poderia ser evitado através do sacrifício de vidas humanas. Mullin começou a acreditar nessas vozes, fazendo ligações aleatórias que, de alguma forma, pudesse ter uma explicação. Uma delas é o fato de Mullin ter nascido em 18 de abril, que é a mesma data onde ocorreu um dos maiores terremotos dos Estados Unidos no ano de 1906. Esse terremoto ficou conhecido como o Terremoto de São Francisco, que devastou a cidade, causando a morte de mais de 3 mil pessoas. Ele considerava que essa data não era uma mera coincidência, e sim que tinha algum significado especial. Mullin também acreditava que a Guerra do Vietnã havia ajudado a evitar os terremotos, por conta do grande número de soldados americanos que haviam morrido lá, como uma espécie de sacrifício de sangue para a natureza. Mas com a retirada das tropas americanas em 1972, ele acreditava que deveria começar a matar para que os sacrifícios continuassem e os terremotos não despertassem. Em 13 de outubro de 1972, Mullin estava dirigindo por uma estrada em Santa Cruz, quando ele avistou o Larison White, um morador de rua de 55 anos. Mullin então parou o carro alguns metros à frente, fingindo que o seu veículo estava com problemas mecânicos. Lawrence se dispôs a ajudá-lo, e quando ele se distraiu abrindo o capô para olhar o motor, Mullin o atacou com um taco de beisebol, o espancando até a morte. Em seguida, Mullin arrastou o corpo para o meio do mato. O corpo de Lawrence foi encontrado no dia seguinte pela polícia. Anos mais tarde, Mullin disse para a polícia que, na verdade, Lawrence era Jonas da Bíblia, e que ele havia enviado uma mensagem por telepatia para ele, para que ele matasse para salvar os outros. Em 24 de outubro de 1972, Mullin ofereceu carona para Mary Dufoil, uma universidade de 24 anos que estava atrasada para uma entrevista de emprego. Mary aceitou a carona. Mullin dirigiu por alguns quilômetros, até que desviou da rota, parou o carro e começou a esfaquear a garota. Ele desferiu vários golpes no tórax e nas costas. Em seguida, ele dissecou o corpo e espalhou os restos por toda a estrada na encosta. O que sobrou do corpo de Mary só foi encontrado em 11 de fevereiro de 1973, quase quatro meses depois. Em 2 de novembro de 1972, Mullin foi confessar os seus pecados na Igreja Católica de Santa Maria, que fica no condado de Los Gatos, na Califórnia. O responsável pela igreja era o padre Henri Tomé, de 67 anos. Ele era um veterano da resistência francesa, que lutou contra a ocupação nazista na França e, com o fim da guerra, migrou para os Estados Unidos para seguir o sacerdócio. Mullin e Henri entraram no confessionário. Mullin começa a confessar todos os seus crimes, dizendo até seus motivos. Antes que Henri pudesse falar qualquer coisa, Mullin o surpreende e começa a bater nele. Em seguida, ele puxa uma faca e o esfaqueia diversas vezes. Mullin foge rapidamente, enquanto Henri sangra até a morte dentro do confessionário. Um paroquiano chegou a ver Mullin fugindo, porém a descrição que ele passou para a polícia de um jovem alto, com calças e botas escuras, não ajudou muito e a polícia acabou concluindo que o padre Henri tinha sido vítima de um assalto. Em um dos seus depoimentos, anos depois, Mullin disse que o padre havia se voluntariado para ser sacrificado no intuito de evitar os terremotos. Em 15 de janeiro de 1973, alguns meses depois do assassinato, Mullin se alistou para fazer parte do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Ele chegou a passar nos testes físicos e psiquiátricos, mas quando descobriram que ele era viciado em drogas e já havia sido internado em diversas instituições mentais, ele foi rejeitado. Essa rejeição começou a alimentar ilusões paranoicas de possíveis conspirações contra ele. Mullin acreditava que um grupo poderoso de hippies estava por trás de grandes planos para lhe prejudicar. Ele então decide largar as drogas e começa a culpá-las por seus problemas. Mullin compra várias armas e decide matar Jim Guianeira, um colega do ensino médio que havia lhe vendido drogas pela primeira vez, o culpando pelo seu vício em drogas e as dificuldades que ele teve em sua vida por conta disso. Em 25 de janeiro de 1973, Mullin decidiria a casa de Jim. Chegando lá, ele descobre que Jim havia se mudado. Quem morava na casa agora era Kate Francis, uma velha amiga de Jim. Kate estava sozinha na casa junto com seus dois filhos, Dale, de 9 anos, e David, de 4 anos de idade. Ela passa o novo endereço de Jim para Mullin. Mullin a agradece, vai até o seu carro, pega uma arma, volta à casa e mata Kate e seus dois filhos com tiros na cabeça. Em seguida, Mullin vai para Santa Cruz, onde Jim estava morando. Chegando lá, ele mata Jim e sua esposa com tiros na cabeça. Depois, ele pega uma faca e esfaqueia os corpos inúmeras vezes. Os policiais acharam que os cinco assassinatos estavam ligados à disputa de traficantes, já que Jim e o marido de Kate Francis eram envolvidos com o tráfico de drogas. Dessa forma, Mullin não era considerado um suspeito e se safa novamente. Em 10 de fevereiro de 1973, menos de um mês depois, Mullin estava caminhando pelo Parque Estadual Henry Cowell, onde ele acabou encontrando quatro adolescentes que estavam acampados no parque de forma ilegal. Ele caminhou até eles, iniciando uma breve conversa dizendo que era guarda florestal. Mullin ordenou que fosse embora, alegando que eles estavam poluindo a floresta, mas eles se recusaram. Ele então sacou sua arma e atirou em um por um, matando todos os quatro. Em seguida, ele escondeu os corpos que só foram localizados uma semana depois. Algum tempo depois, Mullin afirmou que conversou com esses adolescentes por telepatia e que os mesmos teriam dado permissão para que ele os matasse. Em 13 de fevereiro de 1973, apenas três dias depois, Mullin dirigia pelo lado oeste da cidade de Santa Cruz, quando passou por Fred Pérez, um pescador aposentado que estava em frente de casa, cortando a sua grama. Sem nenhum motivo, Mullin deu ré, pegou um rifle do qual ele colocou sobre o capô para poder mirar e atirou no coração de Fred, o matando na hora. Mullin entra no veículo e sai sem nenhuma pressa. Como era de dia, havia várias pessoas próximas ao local do crime. Uma dessas pessoas anotou a placa do veículo em que Mullin estava e depois a passou para a polícia. Alguns minutos depois, Mullin foi capturado pela polícia em uma rodovia. Os policiais estavam preparados para um possível confronto, pois o rifle que Mullin utilizou no assassinato estava bem à vista no banco dos passageiros. Porém, Mullin acabou se entregando sem resistência alguma. Na delegacia, Mullin confessa todos os seus crimes e disse que agiu sob ordens das vozes na sua cabeça que diziam para ele matar as pessoas no intuito de evitar os terremotos. Ele ainda alegou que o fato de não ter ocorrido nenhum terremoto recentemente foi graças a ele. Coincidentemente, oito dias após sua prisão, ocorreu um terremoto de magnitude 5.8 no sul da Califórnia, que causou danos estimados em mais de um milhão de dólares. Mullin obviamente não perdeu a oportunidade de falar que estava certo o tempo todo. Em 11 de dezembro de 1973, Mullin é julgado. Porém, ele se declara culpado de todos os assassinatos. Dessa forma, o julgamento se concentra se ele deveria responder por seus crimes como uma pessoa normal ou se ele deveria ser mantido em um centro psiquiátrico. A defesa argumentou que Mullin tinha um histórico de doença mental e que sofria de esquizofrenia. Já a promotoria argumentou que houve premeditação em algum de seus crimes, como ocorreu no caso do assassinato de Kate Francis e seus filhos, sendo que ele sabia que se os deixassem vivo, e eles saberiam que foi ele que matou Jim, já que foi Kate que passou o endereço para ele. O juiz não acata o argumento da defesa e Mullin, então, é condenado à prisão perpétua. Hoje, aos 73 anos, ele cumpre sua pena na prisão estadual de Mayo Creek, em Ione, no estado da Califórnia. Já teve mais de 15 pedidos de liberdade condicional negados por não passar na avaliação dos psiquiatras. Mullin já chegou a dividir a mesma ala com outros dois assassinos em séries famosos, sendo um deles Edmund Camper, que inclusive eu tenho um vídeo dele aqui no canal, caso vocês não assistiram, assiste lá que tá muito bacana. O outro é Charles Manson, esse eu ainda não fiz um vídeo, mas eu pretendo fazê-lo em breve. Bom pessoal, esse foi o final de mais um vídeo aqui na Sexta Criminal, muito obrigado por assistirem até aqui. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse caso, se porventura o já conheciam, comente aqui também, caso eu deixe passar alguma coisa. Se tiverem alguma ideia ou sugestão aqui para o canal, pode comentar aqui embaixo que eu estarei dando uma olhada também. E não se esqueça que terça-feira tem vídeo novo aqui para vocês. Um grande abraço, tudo de bom e até a próxima.